Olá meu povo, súmula vinculante 30E2. Vamos direto ao enunciado dessa súmula. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Olha só, a gente acabou de ver uma súmula falando sobre plano de saúde, não foi isso? Não, sobre locadoras de carros, que não cabe ISS. Essa aqui é o que? Não cabe ICMS para seguradoras. O que acontece? A seguradora recupera aquele veículo. Recuperando aquele veículo, ela coloca para leilão. Quem compra aquele veículo é emitido uma nota fiscal para ele. Nessa nota fiscal, o que o STF colocou aqui nessa súmula vinculante é o seguinte. Não cabe recolhimento de ICMS. Ponto. Isso é um lobby, tá? O que é um lobby no sentido positivo da palavra? Por quê? Você contrata bons advogados, bons escritórios, vai trabalhando ali com teses jurídicas, recursos, até chegar na STF e criar um entendimento favorável para a empresa que você está advogando, patrocinando e defendendo. Esse aqui e a anterior que a gente viu sobre ISS para locadores, alocação de bens móveis, é um autêntico caso, são autênticos casos de lobbies jurídicos. No sentido positivo da palavra, gente. De lutar e fazer prevalecer a sua tese jurídica, principalmente em favor da empresa que está ali buscando um entendimento mais favorável para a sua atividade econômica. Então, seguradora recupera um carro, colocou para leilão, ela não paga, não recolhe ali o ICMS, esse imposto direcionado ao Estado. Espero ter esclarecido, vou deixar aqui na descrição do vídeo, é um breve, eu acho que só a súmula, na verdade, porque é bem objetivo isso aqui mesmo. Se inscreve no nosso canal, continue conosco, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus